Eu acho que sogra é igual afta, enche o saco, mas é bom de vez em quando dar uma cutucadinha, né? Hoje é dele, para com isso, você não tem vergonha não, homem? Não, e acho que você é muito menos do que eu, discurso as pernas, né? Sabe, moço, que a mãe foi viajar com o pai, causa que ela tá feliz que ele largou de fumar. É, cigarro não é bom, né? Eu tenho um primo que não transa há mais de seis meses por causa dele. Por importância, não caiu um cigarro aceso dentro da porta, foi no Bilal dele. É, mas o outro Zeguino ficou sem dar mais claro por causa do cigarro. É, mas outro dia ele tomou lá aquele remédio que levanta a morar, sabe? Ele tava descendo a rua assim, rapaz, e de repente começou a sentir uma feira aí embaixo. Acordou? Não, ressuscitou. Aí ele saiu correndo, sabe? Foi pra casa, foi pra casa e pegou a mulher, né? Nada, foi lá pro clube de bote, ia mostrar pros amigos pra causar inveja. Ai, homem é tudo igual mesmo, né? É, e você não precisa mostrar que é uma mulher diferente, né? Descruça as pernas, mulher. Sabe, moço, quem tá tomando conta lá da casa da minha mãe é uma tia dela. Nossa, mas uma tia chata. Ainda bem que ela pesa uns 60 quilos e tá de regime. Ó, semana passada perdeu 2 quilos. Ué, ainda bem por quê? Porque se ela continuar nessa toalha, em umas 30 semanas, ela some de uma vez. Ô, Zé Grilo, para com isso, homem. O que que o moço vai pensar de você? O que ele vai pensar de mim, eu não sei. Eu tô pensando o que ele vai pensar de você. Descruça as pernas, mulher. Ô, Zé Grilo, vamos indo que eu ainda quero passar na casa da minha irmã. Ah, é, mandei. Ela tá vendo um emprego novo. Ah, é, é bom? Ah, o emprego era assim. O patrão pagava 2 mil pra ela, mas ela tinha que atender o telefone, mexer no computador e vez em quando sentar no colo dele. E ela topou? Ah, topou com uma condição, né? É, ela falou que de 2 mil, ela não ia atender o telefone e nem mexer no computador. É ou não é, Maribel? Ah, quem é? Tchau, Maribel. Tchau, Maribel. Tchau, Maribel.